Salve guys, tudo certo? Bom, o negócio aqui hoje é o seguinte, tá? Pra quem viu o meu último vídeo aí de Anime Champions, sabe que eu basicamente peguei dois Gojou, né mano? Eu peguei dois brabo do rolê, tá ligado? Dois Cosmics, o Cosmics mais forte que tem, né? Que é o Tatoilho Gojou, deixa eu só me transformar aqui, vamos equipar, tá tudo em harmonia, coisa linda, coisa fofa E um acabou ficando de fora, caramba que doideira, né mano? Ah tá, tem uma explicação, porque tipo, ele não tá com uma passivinha legal, né mano? Então acho que talvez eu vou consertar isso aqui Deixa eu só ver uma coisa, não tem problema, se eu substituir aqui o nosso problema, que o meu Hetsuke aqui tá uma verdadeira vergonha, né? Então se eu acabar trocando ele aqui, deixa eu só ver uma questão, ele tá A e você aqui, você tá S É, aí eu vou perder o meu, a minha harmonia que eu tanto lutei pra conseguir deixar ali com a harmonia 2, né? Até porque tem vários Godly aqui, mano Meu Deus, pera, se eu ainda tirar um Godly e ir pra mais um coisa que vai pra harmonia 3? Hummm, não, achei que ia É, bom, esse negócio ainda de harmonia é um negócio que ainda me pega, principalmente com os Godly aqui É, porque isso aqui me deixa um pouco, um pouco meio cafuso, mas um dia, um dia a gente ainda consegue aprender ali Mas, o que que acontece, rapaziada? Atualmente, se a gente for olhar minhas moedas aqui, vocês podem ver que eu tô com 1.744 medalhas em Cursed Medal, né? E a gente sabe que tem um limite de 10k E bom, o que que eu tô querendo aprontar? Eu nunca peguei um personagem com Black Hole, né? E eu queria muito poder testar, fazer tipo, por exemplo, um personagem com Black Hole No caso, o que eu queria mesmo colocar era o Gojo, né? Pra ver Eu sei que talvez, né? Muita gente vai falar assim, pô, João, por que ao invés de colocar o Gojo, você não pega, tipo, um Sukuna ali E coloca, tipo, dois Sukuna pra gente poder, é, ver... Sukuna, o Itador, enfim, vocês entenderam Pra gente poder ver ele ali bonitinho, tranquilão, né? Com dois Black Hole, que eu acho que daria muito mais dano Pô, não teria essa graça, né, mano? Não teria essa graça A gente quer colocar ali no Cosmic, que ainda é mais difícil, tipo, é o Ápice Porque depois, se eu conseguisse colocar um Cosmic com duas estrelas, né? Aí seria coisa de outro mundo Mas, enfim, pelo menos eu tô com um time muito bom Um time muito top, né? Forte Os meus personagens em si estão fortes Eu tô dando, tipo, um DPS bem legal E eu acredito que vai ser fácil a gente conseguir, né? As medalhas, né? Até porque a gente precisa passar as rides aqui Então, o que que eu vou acabar fazendo agora? Agora, eu... como é 10k o limite Eu, basicamente, vou farmar agora, né? Medalhas o suficiente pra que eu consiga chegar a 10k E depois eu vou deixar roletando Agora são exatamente, pra não mentir pra vocês, tá? Agora é 2h28, tá? E eu vou ver quanto tempo eu vou demorar aqui Eu vou fazer ride em seguida mesmo De Cursed E vamos ver quanto tempo vai demorar pra gente chegar às 10k Bem, isso saiu um pouco fora do planejado Porque agora, ó, se eu for mostrar pra vocês É 8 horas, quase 9 horas E, bom, acabei de completar aqui a bagatela de 10k medalhas, tá? Não tem como ganhar mais do que isso aqui O nosso queridão da Erebe, ele colocou um limite ali Depois de, né, todo o nosso rolezinho E, bom, o negócio agora é o seguinte, mano É torcer Bom, eu quero pegar o Black Hole No nosso querido e digníssimo e lindíssimo Gojo E vamos ver se isso dá certo Se a gente tiver sorte e for rápido, né? A gente consegue aí até economizar pra colocar em outros personagens Mas o objetivo principal é conseguir no nosso Cosmic Então, mano, vamos torcer aí pra ver o que a gente consegue Vou colocar os personagens aqui de sorte Não sei se isso muda em alguma coisa E agora o negócio é o seguinte Eu tenho que vir aqui em Auto-Rerall Vou colocar apenas Black Hole, né? E eu preciso selecionar o personagem Vamos pegar aqui o nosso Gojo Nosso Gojo, Gojo, Gojo Vamos select esse daqui Pera, esse daqui já tá com coisa? É... Eu vou... Eu vou selecionar... Pera, é esse aqui que tá zicão? Ah... Tá Eu vou deixar aquele ali com força 3 E eu vou pegar... Eu acho que eu vou pegar... Né, mano Eu... Tá, eu vou mudar a desse daqui, tá? Então vamos lá 10k E começou a nossa tortura E o primeiro, ó Accurate 3 Enfim, mano É... Ah, deixa eu só fazer... Ah, veio com força 3 de novo Deixa eu pegar uma outra... É... Uma outra aqui Com uma outra passiva, ó Beleza, perfeito Deixa eu mostrar pra vocês Quanto de dano o nosso mini não tá dando Que daí... A gente, ó 1.700.000 Depois eu quero ver Quanto que vai ficar de dano com o Black Hole Isso se a gente pegar Enfim Quero ver quantos giros Se a gente vai pegar Quanto tempo vai demorar É isso Tipo, inclusive eu deixei gravando, tá? Isso aqui vocês... Tipo, eu deixei minha tela E fui sair fazendo umas coisas, ó E foi roletando aí e tal E, mano Olha só Eu nunca tinha visto isso acontecer Então... É... Quero mostrar com vocês Porque, ó Passou isso, mano Que eu já tinha passado Olha aqui o Black Hole beliscando Mas, tipo, isso aqui Já tinha passado muito tempo É... Eu acho que eu fiquei mais ou menos Uma hora e pouquinho roletando Depois eu vou mostrar pra vocês Qual foi o estrago ali Gastei muito... Muita medal mesmo Mas valeu a pena Eu acho que foi nesse spin agora, ó Nesse spin, ó Olha Cara, tava beliscando o Black Hole, mano Vamos ver Eu acho que é no próximo Tá pra vir, rapaziada Tá pra vir Eu vi de relance Mas eu quero ver aqui com vocês E olha só, ó Cara Quase que não vem, tá? Aí pegou Vendido o Black Hole Cara, foi difícil pra caramba Mas a gente conseguiu pegar Lembra que eu tinha falado pra vocês Que o Gojo O meu Ele tava, tipo, com 1.7, mano Só com o Black Hole Ele ganhou 800 E o Black Hole Des... É... Esse champion Imbuído É... Na essência do buraco negro Tipo, é... Mais ou menos isso E cara Nem acredito que eu peguei Mano Deixa eu... Deixa eu equipar ele aqui agora Cara Isso aqui Tá surreal, mano Caramba, velho Olha como ele fica, mano Olha como ele fica Meu Deus do céu Tipo, eu sei que eu tenho alguns tokens aqui É... E deixa eu ver como é que ele tá aqui Em questão de dano Cara, pior que ele tá com SSS Tipo, não sei se valeria a pena eu roleitar Porque, tipo, eu só tenho 5 Mas, cara Eu peguei Aí o nosso Gojo Com o Black Hole Tipo, mano Ele tá... Nossa Só deu um hit aqui Nossa, ele teleporta, mano Caramba Tá, poxa Moleque Caramba É, o boss ali Ele não leva... Ele não leva tão fácil, não, né Mas olha isso aqui Mano, só ele sozinho Tá, tipo, dando 11 milhões de DPS, cara Cê tá doido Nossa, ele ainda dropou uns olhinhos de Sukuna ali pra mim Umas medalhazinhas E, cara Gastou medalha, hein, rapaziada Eu, basicamente, fiquei aqui É... Cadê, cadê, cadê? Eu fiquei com 2.700 e poucas medalhas Tipo, eu vou usar pra depois fazer outras coisas, né Tipo, eu tenho... Aqui no meu time Eu tenho os Itadori, né Pra poder fazer o... O rolê Inclusive, mano Acho que tem mais um item de Sukuna aqui pra poder pôr Ó, tem vários Mas se eu não me engano Deixa eu ver Itakai, Itakai Pera Ah, tem 3 só Não tem nesse Deixa eu ver aqui Equipar todos Nossa, mano Ó Cara Tá... O bicho aqui tá f... Ai, minha vida Não tá fácil, mano Bom De qualquer jeito Nossa, mano Tá dando... Não tá dando dano o suficiente Eu ainda posso colocar, tipo, o item nele, mano Tipo, por exemplo É... Pera Cadê a minha espada? Ah Onde tá... Onde tá minha... Minha... Porque eu ganhei... Ah, eu ganhei mais uma, ó Tipo, eu tinha ganhado essa espada E eu acabei colocando ela Porque eu achei que seria mais interessante Mano, cadê a minha espada? Ah, tá aqui, ó Ela não tá equipada de ninguém Vou colocar no Gojo, mano Vamos ver pra quanto de dano esse louco vai, cara Dá 40% 3.2 milhões, cara Isso Que ele nem, tipo, tá Ascension 2, tá? E existe um mundo em que a gente pode fazer isso Tá? Porque eu tenho um Gojo aqui Eu acho que talvez eu estaria disposto, né A fazer isso aí Pra poder Inclusive eu tenho aqui, né Algumas... Algumas cápsulas, né De Curse de Somon É... Só que, tipo assim É... Tem que vir alguém pra eu poder Sacrificar, né Na verdade, acho que qualquer um que vinha Eu já sacrifico Então tá de boa Eu tava até achando estranho Porque hoje eu não tava conseguindo mais Pegar nada Mas bom que veio aqui Eu peguei o... O Boost de Luck de 200 horas Agora o próximo é só quando bater 500 Aí vai dar 75 Aí vai ser, tipo, um negócio de maluco Então, inclusive, até agora Se eu pegar, tipo, meu time de sorte Né E sair equipando aqui, ó Vral 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 E Vral Mano, tá dando, tipo, 23x de luck Muito, muito God Mas, cara É... Eu tô muito feliz mesmo De ter conseguido bolar e montar esse time E, cara Eu tô até tão... Tão, tipo assim, empolgado com o rolê Que eu vou fazer o seguinte É... Vocês sabem que eu empaquei No andar 129 do Tower, né Tipo, eu tô travado no 30, na real Porque o 129 eu passei O que eu não tô conseguindo passar É do 30 Do 130 Eu vou tentar Ver se eu consigo fazer essa proeza Tipo, aqui agora, mano Porque vai que com esse time aqui Sei lá Dá pra... Dá pra sonhar Vamos ver aqui Se a gente consegue Porque eu lembro, se eu não me engano Eu conseguia deixar faltando 20 milhões de danos Bom que a gente vê o DPS Do meu time completo Tipo, é... A gente já viu quanto que pode dar Tipo, de DPS só o Gojo, né E vamos ver Eu não lembro se ficava faltando 34 bilhões Qual que era, ó Mas, ó Eu tô dando... Tô dando um DPS legal ali Cara, muito bonito que fica O negócio do Black Hole, né, mano Muito bonito como é que fica Tipo, não tem como não, mano Ó, já teleporta Caramba 260 milhões de DPS Isso que eu não tô com o dobro de damage Tá, rapaziada Tipo, quando eu cheguei aqui Eu cheguei com o dobro de damage da poção E eu sei que ainda dá pra ir mais longe, né Que nem eu falei Tem esses detalhes Porque, tipo, agora Como eu já fiz as medalhas Que eu queria fazer com o Gojo Eu tenho que farmar medalhas Pra poder fazer isso com o Tomioka Né, porque Era bom eu colocar o Black Hole nele E eu também precisava mexer No meu time de luck Pra poder deixar o meu time de luck melhor Né Porque Eu queria pegar Leprechal em todos Porque, né Aí eu vou ter que farmar muito a medalha Em Demonslayer E eu, tipo, não queria ficar me preocupando Em Também ficar farmando medalha A todo momento E Mas vai ter que ser o jeito, mano Não tenho o que fazer Se eu quiser Deixar meu time aí Zika Eu tenho que fazer essa questão aí E ir atrás das medalhas, né, mano Eu vou ter que Aumentar Porque o Leprechal Com certeza vai fazer Bastante diferença ali no meu time Então Né Fazer o que? Acaba fazendo parte Eu vou ter que correr atrás Desse pequeno prejuízo E dar uma atenção melhor Pros meus personagens Eu não sei se agora Final de semana Vai atualizar de novo, né Sexta-feira Até porque, tipo, até agora Eu não vi se vazou Nenhuma sneak peek Nem nada Mas eu tô bem feliz Com o dano Que o meu time tá dando Se eu conseguir passar Dessa Dessa Wave Do andar 130 Só com o meu dano puro Aí eu acho que eu posso Ativar o dobro de dano Pra tentar chegar nos 150, né Porque chegando nos 150 A gente consegue Ai, no 200 Esquece Eu ia falar Chegando nos 150 A gente consegue mais um personagem Mas aqui é no 200 Cara Muito doideira Mas olha Eu acho que a gente tá com DPS super bacana Eu acho que a gente tá Com um dano muito legal Agora a gente só tem que fazer Essa questão dos Cosmics, né Que é mexer nos Cosmics aí Que é o mais difícil Por quê? Porque, pô Você tem que pegar o Cosmics Já é difícil Aí pra, por exemplo Pra fazer um Cosmic Uma Estrela, né Pra fazer um Ascension 1 Você precisa do mesmo Cosmic Então você precisa de 2 E você precisa sacrificar mais 2 Né Então é o que você já tem Mais 3 No total 4 Aí você conseguiu Gastando Vamos supor que no total Você não tem nenhum Nenhum Cosmic Que quer fazer Gastou 4 Aí você vai ter que fazer o quê? Sacrificar mais 2 do mesmo Né Então precisa vir mais 2 do mesmo Então do mesmo personagem Do mesmo personagem Precisa vir 4 O que você vai usar E os 3 que você vai sacrificar Aí o resto é tudo sacrifício Então 6 E daí a gente precisa de 50 pontos Que são 10 Então só pra gente conseguir Tipo Vamos falar Ó 40 bilhões que eu tô faltando Só pra gente conseguir A gente precisa de 16, mano 16, cara É doideira Por exemplo Eu que tenho aqui Eu não tenho mais Nenhum É Eu não tenho nada de Cosmic Aqui por exemplo Eu não tenho nada Então por exemplo Pra eu conseguir aqui agora Eu teria que sacrificar Alguns dos meus Cosmics Que estão aqui Mas por exemplo Eu não sacrificaria Porque tipo O Ainda dá pra gente melhorar Nossa mano É muito É muito grotesco Mas aqui eu também não mudei O dano dele, né Tá S Aqui tá quanto? Aqui tá A É não É uma porcentagenzinha Mas É E o item aqui Dá só dano em boss Não tá dando dano ali Tipo O dano bem parecido Mas É Eu poderia melhorar aqui Pra poder tipo Chegar no damage 1 ali Não sei Não sei o que que eu O que que eu faria aqui Mas enfim Rapaziada É É isso Deu muito trabalho Foi muito complicado Mas no final das contas Valeu super a pena